Introdução no livro de Josué Para sua responsabilidade de condutor do povo E chefe do exército de Israel Imediatamente ele deu provas de competência Sobretudo contra Amalek Na saída do Egito, Êxodo 17, do 8 ao 13 Mas ele tinha ainda muito o que aprender Êxodo 32, 17 ao 18 E números 11, do 28 ao 30 Seu primeiro nome, Oséias Salvação, auxílio Foi mudado para Josué, que Jeová é salvador Em números 13, 16 Indício exterior da profunda transformação interior Operada nele pelo Espírito de Deus Números 27, 18 Sua vocação foi especificada por Moisés Que por ordem de Deus lhe transmitiu seus encargos Números 31, do 7 ao 13 Em seguida, ratificada por Deus As portas da conquista de Canaã Josué, do 1, do 5 ao 7 Josué foi um homem de fé Hebreus 11, 30 Ele soube incultar aos israelitas O amor ao Senhor e a dependência dele Juízes 2, do 6 ao 7 E foi um exemplo para todo o povo Josué 24, 15 Viveu bastante tempo para ensinar as leis divinas A geração estabelecida em Canaã Josué no 23 ao 24 E morreu com uma idade de 110 anos A redação do livro Desde seus primeiros anos Josué havia sido estreitamente ligado A formação do livro da lei do Senhor Êxodo 17, 14 Quando sucedeu a Moisés Deus lhe revelou um segredo A meditação desse livro Seria o penhor da vitória de seus empreendimentos Josué 1 ao 8 Ele aprendeu, pois, tirar diariamente Da palavra divina A força moral e espiritual Para a realização de sua tarefa Quantas vezes encontrou nela Diretrizes e inspiração Josué 8 ao 31 Josué tinha sido observado A redação progressiva do texto sagrado Efetuada por Moisés Sobre um pulso direto do Espírito Santo Deuteronômio 31 ao 9 e 24 Ele devia, pois, prosseguir nessa tarefa Particularmente importante E transcrever, por sua vez, o relato Das intervenções divinas Durante a conquista de Canaã Josué 24 ao 26 Confirma isso Josué escreveu essas palavras Do livro da lei de Deus O alcance de sua mensagem O livro de Josué Faz um relatório histórico Das conquistas da Palestina Realizadas no 14 séculos antes da era cristã Pelo exército de Israel Esse livro representa, porém, infinitamente Mais que uma narração de batalhas Ou de repartições de herança Pois tudo quanto outrora foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Romanos 15, 4 Os filhos de Deus Os filhos de Deus É incentivado a aprender As lições espirituais Que podem ser tiradas Das experiências de Israel Entrar em Canaã A vida cristã não é Uma aventura agradável E nem um passeio turístico Mas uma guerra ofensiva Contra o reino das trevas Estamos todos na entrada De um país a conquistar E por isso Combatemos as forças Do submundo Pertencente a um adversário Poderoso O Novo Testamento Inteiro nos fala De uma luta espiritual Cuja vitória final É absolutamente certa Mas para pertencer Ao número dos vencedores Precisamos revestir Das armas do cristão Descritas em Efésios 6 A igreja militante Também deve entrar Em um glorioso País prometido E o livro de Josué Me traça o caminho A seguir Josué Um tipo de Jesus A semelhança dos israelitas No 14 século Antes da era cristã Que se submeteram Incondicionalmente Ao seu general Josué Devemos também Nos reunir Sobre o comando Do nosso chefe Hebreus 12 e 12 Que tem o mesmo nome Do antigo conquistador Da Palestina Realmente o hebraico Josué Corresponde Etimilogicamente Ao grego Jesus Jesus significa Pois salvador Mateus 1, 21 Só Jesus Cristo Nosso salvador Fará de nós Cristão vitoriosos Dignos de receberem Herança O país das promessas E das bênçãos divinas Algumas aplicações espirituais Paralelo Impressionante A salvação pelo Sangue de Cristo É sugestivamente Ilustrada Pelo cordão Carmesim Dado a Raabe Josué 2 A passagem Do Jordão Josué 3 e 4 É uma imagem Do batismo Do resgatado Que assenta Identificar-se Com Cristo Com sua morte Para andar com ele Novidade de vida Romanos Dos 6 ao 4 A conquista de Jericó Josué 6 Prefigura o assalto Às fortalezas Do adversário Segundo a Coríntios 10, 4 O extermínio Dos cananeus Josué 7 ao 12 Põe diante de nós O objetivo proposto Ao cristão Combater o pecado E tornar-se vencedor Sobre os principados Espirituais Que estão Do lugares celestes Efésios 6, 12 A divisão Do país Josué 3 ao 19 Faz-nos Entrever A tomada De posse Da nossa herança Que é o repouso Espiritual Prometido Ao povo de Deus Hebreus 3 ao 4 Quanto As cidades De refúgio Josué 20 Representam De maneira Maravilhosa A eterna Segurança Do redimido Em Cristo Há ainda Muitos outros Ensinamentos Espirituais A serem tirados Desse livro De Josué Extraordinariamente Rico em instruções Práticas Para a nossa Marcha cristã Plano do livro No capítulo 1, 12 A conquista Do país 1 A chamada De Josué 2 A escolha De Aabe 3 A passagem Do Jordão 3 O monumento De Gilgal 4 e 5 A conquista De Jericó 6 A derrota Em Ai 7 A conquista Em Ai O altar Do Monte Ebal 8 A astúcia Dos chibionitas 9 A batalhas E vitórias Em toda Palestina 10 A divisão Do país A divisão Do território Entre as tripos Do 3 A 19 As 6 cidades De refúgio 20 As 48 cidades Dos levitas 21 A desmobilização E suas consequências 22 Últimas exortações De Josué 23 e 24 Espero que tenham gostado desse vídeo E até a próxima pessoal Tchau Tchau